O senhor Pedro Paulo Fernandes, trabalho aqui no museu voluntariamente, né? E gostaria de apresentar a locomotiva Santa Fé, denominada, apelidada como Maranhão, como Maradona. Mas é uma máquina potente, né? Com capacidade de carregar 40 bagunhas carregadas, 37 toneladas líquidas por aí. Então, hoje ela foi reformada para pedras grandes. Com certeza vai ser muito procurada por visitantes, desatentes e na comunidade. Enfim, bacana, né? Aqui nós temos a parte rodante que mostra o cilindro, a movimentação da braçagem e quais com quais ela se movimenta. Através daquele filtro lá, se depois dá toda a movimentação, que é as balacas de freio ali da roda. E esse reservatório, ele vai até as válvulas e são geradas a movimentação das balacas de freio. Aqui, são as balacas que dão uma presa na roda, que fazem com que a máquina retarda ou pode parar, porque ela é em movimento. Como você pode observar, essa parte aqui é a caldeira, que ela gera 135 libras de pressão, que é gerada através da queima do carvão mineral ou brinquete. Essa aqui está para movimentar a caldeira mineral. Então, faz com que a máquina produza, gera esse movimento para gerar o próprio vapor. E aqui nós temos a válvula de admissão. O que faz essa válvula? O trabalho faz com que captamos a água do tender e jogue para a caldeira. Aqui nós temos o tender. O tender é com a capacidade de água, de 30 mil litros de água, e também para gerar os carvão, a base de 8 toneladas. Então, essa é a locomotiva que foi restaurada. Parabéns a todos vocês da comunidade. A Pedras Grandenses, graças! A Pedras Grandenses, graças! A Pedras Grandenses, graças! Tchau.